A Emater Minas Gerais, empresa de assistência técnica e extensão rural, divulgou a lista dos finalistas para a final do 20º concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Na nossa região, aqui da Canastra, estão concorrendo oito cafeicultores. Bem, foram selecionadas 36 amostras nas categorias café natural e 14 amostras na categoria café cereja descascado, despoupado e desmucilado. Na região, foram classificados Jair Brás, de Piuí, Pedro Brás e Wilton Cruz, de Vargem Bonita, Antônio Rodrigues Miranda, de Nova Resende, Claudeir Carlos de Araújo, de São Roque de Minas, José Ribeiro, de Jacuí e Valdemar Roberto, de Delfinópolis. Na categoria de café natural, a produtora Maria Letícia Brás Rezende, a Maria do Tote, de Vargem Bonita, que tem propriedade em Vargem Bonita, foi a única da região classificada. Bem, na categoria café cereja descascado, a região com o maior número de finalistas foi a região Matas de Minas, com 27, seguida pelo Sul de Minas, com 18, e o Cerrado Mineiro, com 5 cafeicultores. O anúncio dos vencedores e entrega da premiação será nos dias 11 e 12 de dezembro, no auditório da Emater Minas Gerais, na capital Belo Horizonte.